O prédio estava sendo construído de forma irregular no bairro Ingleses. O local não era apropriado para edificação de residências multifamiliares, como apartamentos e condomínios residenciais. Além disso, o edifício não tinha a documentação necessária para a construção. Com isso, as equipes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano iniciaram a demolição do prédio. Uma obra multifamiliar, era um processo que já estava judicializado, já faziam sete anos, aí passou para administrativo, a gente conseguiu. Ela estava parada há um ano, vinha causando vários prejuízos à comunidade. Essa construção estava embargada desde 2015, porque não foi apresentada a documentação necessária para o licenciamento, que permitiria a construção de um edifício de 24 apartamentos. A Secretaria esclarece que esse tipo de fiscalização é necessária para garantir a segurança dos moradores. Ao todo, 170 edificações foram demolidas nos últimos 14 meses no município. Bairros como Ingleses, Rio Vermelho e Campeche lideram o ranking de construções irregulares, um problema antigo em Florianópolis. Apesar disso, a Prefeitura esclarece que a demolição só ocorre quando esgotadas todas as possibilidades de regularização da obra. Aqui é uma área residencial, então é um multifamiliar, ele não poderia existir nesse local. Foi dada a possibilidade de adequar, mas isso não foi acatado. A obra teve continuidade, sofreu desacato, houve um processo judicial, até que chega nessa situação final. A Secretaria também alerta para que as pessoas desconfiem na hora de negociar um imóvel abaixo do preço de mercado. Normalmente, imóveis irregulares são vendidos muito mais baratos e também apresentam problemas estruturais. O futuro comprador deve estar atento, porque em caso de embargo das construções, as pessoas ainda podem ter prejuízos financeiros, transformando o sonho da casa própria em pesadelo. Que procurem sempre essa orientação, nos procurem para sanar essa dúvida antes de adquirir, antes de iniciar sua obra, antes de adquirir esse apartamento, essa casa, esse imóvel, para evitar esse transtorno.